Olá futuros guerreiros da Polícia Militar do Estado da Bahia! Mais uma vez, professor Jussílio Pena aqui colado, estamos juntos, porque juntos somos mais fortes! Isso mesmo galera! E hoje, não é o plano de estudo ainda, é comentários da parte 1, 2 e 3 que eu venho pedir perdão a vocês, que eu não estou respondendo os comentários o pessoal, pô eu acompanho o seu canal, você responde os comentários todos do pessoal do Ceará durante o concurso todo, e você que é da Bahia, não está respondendo os nossos do concurso da Bahia gente, eu vivo aqui no Queradá, esse final de ano está muito corrido aqui como eu tenho um curso lá na Bahia, eu sou na Bahia, também é muito trabalho para tomar conta do curso acertar com professores, para montar a melhor equipe de todos os tempos para vocês dar uma opção, que é de Salvador, que é de Feira de Santana mas eu vou procurar arranjar tempo para responder todos os apps, todo o Facebook agora no Natal, no intervalo aí, para ajudar vocês começando, respondendo esses comentários rápido aqui da aula 1, 2 e 3 que temos de gravar aí no plano de estudo hoje gente, na parte 1 quando eu apresentei a parte do concurso Manoel Júnior, CFO é médio ou superior? quem fizer para Sodado também pode fazer para oficial ó, CFO é médio e Sodado também é médio cobra, na verdade, a mesma coisa só muda os requisitos, eu falei na parte 1 a única coisa que muda são as disciplinas então é só acompanhar a parte 1, 2 e 3 aí que vai entender é... o Isaac Magnata falou Manoel Júnior, CFO é para superior não é não, ele está errado é para ensino médio também na Bahia para fazer o CFO é ensino médio e para fazer para Sodado também é ensino médio completo é... continuando aqui o Anderson Gomes e se eu fazer o concurso depois que passar a tirar a CNH vale? se der tempo de você apresentar vale mas se não der tempo de você apresentar no início do curso de formação você vai estar eliminado aí você vai ter de entrar na justiça para tentar um subjúdice mas está no edital se não apresentar os documentos até a data do início do curso de formação você está fora é... gostei do que o Kevin falou estude um pouco não, 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 não gostei não Sávio Souza professor, se zerar uma matéria está eliminado? eu expliquei direitinho é... vocês têm de assistir e entender aonde é que fala isso na parte de... desse concurso aqui não se você zerar você é eliminado na parte de Sodado você é eliminado mas na parte de Oficial está lá se você zerar uma das disciplinas você está eliminado quem são as disciplinas? Língua Portuguesa Matemática Humanas não é História, Geografia ou Atualidades é zerar Humanas Língua Inglesa e Direito não é zerar duas questões de Direito Penal que caem ou as três de Direito Constitucional que caem não, é zerar as 20 de Direito então gente olha como funciona se zerar uma dessas é eliminado por favor por favor tem de acompanhar isso aí está bem explicado no vídeo é... Marcos Nitro like pesado para o senhor professor parabéns Marcos Nitro de Aracaju Segipe obrigado Marcos é... da licitação e não está não saiu ainda o governador já preparou tudo mas ele ainda não publicou no Diário Oficial não se preocupem também que ele não vai votar atrás não tem lei orçamentária que vai impedir agora quer dizer o TCU o Tribunal de Contas do Estado TCE já deu permissão está tudo certinho ele só não publicou no edital mas as organizadoras já estão todas mobilizadas inclusive nós poderemos ter uma surpresa para esse concurso porque a OCP está com toda a sua equipe em Salvador buscando para brigar por esse concurso então a Carlos Chagas que sempre teve facilidades para ganhar o concurso para soldado e a Cursutec que sempre teve facilidades para ganhar o Diário Oficial dessa vez não vai ter moleza vai ser briga dura então a gente pode ter mudança de organizadora mas mil perdões mil desculpas depois eu vou explicando tem gente que diz assim ah faz essa zoada toda porque é dono de cursinho e aí está querendo encher o curso então na verdade quem faz isso é o governador que foi o governador que falou todo mundo viu a entrevista eu como dono de cursinho em Salvador mesma coisa eu fiz no Ceará a gente fez a mesma zoada fizemos tudo avisei antes de sair no Diário Oficial as pessoas acreditaram mas ninguém foram contra mim porque eu não era de lá na Bahia aparece essa conversa agora né então todos os outros cursinhos também estão errados só que o meu cursinho tem aquela coisa quando o edital não é publicado se acontecer eu vou assumir eu vou aparecer com alguma promoção e não vou deixar meus alunos ficar sem nada eu nunca deixo por isso que durante o ano que passou em 2016 o pessoal comecei do meio do ano pra cá avisar quem fizesse o curso ganharia ganharia o que se não saísse o edital ganharia a bolsa pra fazer o curso novamente de graça e 1114 alunos foram beneficiados agora então gente mil perdões não saiu mas o concurso tá vindo fique alerta quem não quiser estudar aguarda quem não quiser se preparar aguarda mas quem tá querendo correr na frente vai logo gente Zilma Juscio faz uns vídeos sobre o resultado do IFBA pô Zilma vou arranjar tempo pelo amor de Deus Tiago Aragão tenho 31 e no dia da prova terei 32 se eu passar em todas as etapas consigo permanecer sem entrar com o recurso não se já completou 31 você não vai conseguir nem fazer a inscrição na hora de fazer a inscrição online quando você botar seu ano ele verificar que você tem 31 anos ele nem faz sua inscrição você não vai conseguir se inscrever é pode ter 30 anos 11 meses e 29 dias pra se inscrever mas depende do que vai vir no edital se vai valer essa idade no período da inscrição ou no início do curso de formação que sempre dá problema de subjúdice mas acho que dessa vez eles vão corrigir Clinto Oliveira professor onde encontra o seu plano de estudo ainda não montei ele o plano de estudo vai aparecer na parte 4 a gente vem avisando por isso que eu não apaguei isso aqui que através disso que eu vou montar o plano de estudo aqui pra todo mundo Diego Santana gostei do vídeo quando sai o próximo quem falará das disciplinas foi o 2 beleza Marcos Passos vai ter cotas soldados e bombeiros vão ser no mesmo dia isso soldado e bombeiro a prova é única vai ser no mesmo dia agora não tem negócio de cota não nada de cota pra esse concurso então soldado e bombeiro vai ser no mesmo dia o que não vai ser no mesmo dia é soldado e oficial esse não será no mesmo dia Everton Ribeiro professor se possível faz um vídeo tirando dúvidas sobre os exames e psicotestes principalmente o exame odontológico gente esse bem mais lá pra frente primeiro eu tenho de montar plano de estudo primeiro eu tenho de começar a resolver questões primeiro eu tenho de estudar pra passar na prova depois sim a gente vai pensar nas outras etapas agora se você já tiver algum algum problema é bom pegar o edital que está lá no meu blog antenado conjuncivo pena só botar isso no google antenado conjuncivo pena .blogspot.com.br mas antenado conjuncivo pena chega lá lá tem o edital de 2012 de soldado e 2014 do oficial clica e já olha logo na parte de exame e veja o que elimina no odontológico ao fazer o exame com o seu dentista e ele disser que você tem um daqueles problemas é melhor já nem fazer o concurso ou tentar corrigir é... um abraço Everton Ribeiro Patrick M. Amorim galera tem algum algum grupo de zap aí é... Josiane Araújo professor me manda um link no seu blog acabei de falar Josiane Paulo Vitor professor você tem algum site de apostila bom para se preparar para a prova gente nós temos a nossa né que nós utilizamos no nosso curso com os nossos alunos é www.superloco.com ela está em promoção até do Black Friday ainda então está de 70 por 50 a de soldado e os dois módulos de CFO de 90 por 70 reais inclusive meus livros de matemática raciocínio lógico também estão em promoção lá é que eu não estou falando muito para depois o pessoal me dizer que a gente saber só é propaganda para vender livro por isso está fazendo zoada é... Victor Presley posso fazer um concurso com 17 anos faço 18 em dezembro de 2018 o Paulo se acontecer o que? a... o início do curso de formação for após essa data ou no dia dessa data no dia do seu aniversário você vai poder entrar agora se você for convocado antes e o início do curso de formação você ainda tiver 17 anos eu não sei você não vai entrar nessa turma não sei se eles vão postergar você para uma próxima turma aí tem de ver provavelmente isso aí vai dar um probleminha mas eu acho que depende da colocação para saber que vai ser chamado eu acho muito arriscado para você eu acho muito arriscado o que você faz no final de 2018 muito arriscado mesmo não melhor dizendo eu não estou entendendo como você faz em dezembro de 2018 a gente vai para 2017 ainda então você deve estar dizendo que vai fazer 18 de dezembro de 2017 assim mesmo está muito difícil o Emerson Gomes deu um joinha obrigado Antônio César estou aguardando edital só acredito vendo isso me retifica muito na dúvida mas dessa vez é para valer eu fui o primeiro é só olhar aí nos meus vídeos 13 de fevereiro de 2016 pode procurar lá eu afirmei que não ia ter edital para o concurso da Polícia Militar em 2016 mesmo todo mundo falando que ia ter inclusive o governador deu entrevista dizendo que ia ter e eu afirmei que não ia ter então vocês podem assistir o vídeo aí para comprovar dessa vez eu estou afirmando que vai ter então tenho certeza que esse ano vai ter concurso da Polícia Militar em 2017 no estado da Bahia Luísa Gonçalves professor qual é o seu grupo de WhatsApp pode me adicionar lá eu não tenho um grupo nenhum de WhatsApp eu estou para criar um para as pessoas puderem entrar botar o link dos seus grupos para eu fazer uma interligação para eu começar a entregar material para vocês material de estudo como eu tenho excelentes gramáticas digitais para vocês estudarem estudarem né eu tenho bastante questões separadas por disciplina de direito penal direito constitucional então eu quero ir ajudando o pessoal mas depois do plano de estudo a gente fala disso José Batista você achou se o candidato fazer 52 pontos para a região de vitória da conquista ele tem chance a gente vai falar disso depois da pontuação em cada região no concurso passado mas não é bom ficar pensando nisso o negócio é estudar gente foco foco nos estudos por favor persistência tem de estar ali não fica pensando na concorrência ah vai dar 150 mil candidatos não importa a vaga é sua corra atrás para com isso o Biratã Belmonte mestre Jussil em quanto tempo você acha que sai o edital o edital da licitação eu acredito que sai agora até janeiro e o edital do concurso eu acredito que ele talvez estore até antes do carnaval então vamos depender aí desse edital da licitação sair agora no início de janeiro e o prazo que vai ser dado para a empresa organizadora publicar o edital então vamos dizer que no máximo depois do carnaval mas é nesse primeiro semestre isso você tem a certeza Lucas de Oliveira mestre das aulas com a PM São Paulo me desculpa não estou tendo tempo já tem aquelas aulas todas publicadas lá no blog tenta assistir aquelas eu vou tentar gravar a geometria para salvar vocês aí ó sem voz Jonas Risch muito ansioso pelas aulas voltadas ao CFO professor saudações em breve Rick Macedo professor posta algum vídeo referente ao IFBA Luiz Henrique não tem nada no DOI professor já respondi já pedi perdão Felipe Soares obrigado pela força mestre obrigado Felipe Jackson Fernandes sou de outro estado posso fazer o concurso da PM Bahia pode é só o Rio de Janeiro que não permite pessoas de outros estados é grande Sussilva quando vai ter turma pela tarde aqui em feira só depois da publicação do edital então provavelmente em fevereiro fevereiro ou início de março né que é a grande dúvida da publicação do edital do concurso Bruno Dias professor parabéns pelos vídeos queria mais dicas sobre redação em português abraços Alagoinhas Bahia Bruno Dias vamos encher aí amanhã professor Ulisses Macedo já está gravando um vídeo de língua portuguesa para a gente botar no nosso canal e o professor Josué está gravando a aula 2 de redação procura aí que já tem a aula 1 de redação aí Felipe Santana boa noite professor você acha que FCC tem grandes chances de ganhar essa briga tem como ela foi elaboradora dos últimos 4 concursos 2001 2006 2009 2012 ela já tem uma certa experiência no concurso isso conta a ponto entendeu mas com a merda que ela fez no concurso passado né aquelas 6 questões de raciocínio lógico de lógica formal dentro do conteúdo de raciocínio lógico sem constar no edital o concurso era aquela prova ali aquelas 6 questões eram para ter sido anuladas e ajudaria muita gente mas não assumiram o erro não sei se por ordem do governo da secretaria de administração eu acredito que sim não assumiram o erro e ela ficou com essa mancha ficou com essa mancha aí e a OCP está chegando forte e a OCP vai brigar com isso pegando os recursos que o povo está na justiça inclusive vários candidatos já ganharam e vão entrar no subjuntos agora conseguir anular aquelas 6 questões já tem até grupos de whatsapp muita gente unida ainda querendo entrar nesse subjúdice o Alice Btecu mestre como faço para adquirir um módulo do curso opção mando um abraço para a galera de Petrolina Pernambuco obrigado um abraço aí para a galera de Petrolina mais uma vez estamos na luta primeiro foi para o Ceará agora para a Bahia o módulo já falei www.superloco.com entra lá que você encontra valeu Alice Lucas Gusmão professor já tem muita gente preparado será que tem chance de começar a estudar agora e ter um bom resultado lógico lógico que não é um concurso de 10 vagas 50 vagas 80 vagas então é um concurso que tem 2.750 vagas lógico que vai dividir e aquela coisa tem gente que está estudando há muito tempo mas não estuda certo existe a diferença do candidato que estuda certo existe a diferença do candidato que estuda muito muita gente já estuda muito não estuda certo é aquela coisa que eu sempre falo o cara estuda para uma disciplina aqui ele escolhe ele se apaixona né exemplo a minha raciocínio lógico eu faço aquele fuso e todo o cara fica estudando muito a minha disciplina é professor estrela faz um azuado danado de edifício o cara também se dedica muito a constitucional aí vamos dizer aqui outro professor José Bueno faz um azuado de organização racial o cara só estuda organização racial você tem de saber que você tem de estudar de tudo tem de ser o conjunto a soma então é assim que funciona a gente vai falar muito disso e aqui ó você tem de estudar várias vezes porque no nosso plano de estudo vai aparecer português quase todos os dias porque português são 25 questões ah mas eu gosto mais da aula do professor de penal olha mas ele só é um quinto do professor de português então da disciplina do que ela é cobrada então eu não tenho de escolher qual é o professor que é mais bonito qual é o professor que incentiva mais qual é o professor que faz mais zoada eu tenho de escolher a disciplina que vai me dar mais pontos que o peso aqui é igual se aqui fosse peso 5 e aqui fosse peso 1 aí tudo bem estaria empatado gente o que é que acontece é maçano ferraz já saiu as inscrições ainda não estamos aguardando o edital de licitação demisso santos alguém sabe informar sobre as apostilas para soldado tem apostil atualizado na opção tem fizemos atualizando todas as leis agora lançamos a nova edição então é só entrar www.superlouco.com guilherme farias criveli professor seus vídeos são bem proveitosos gostaria de saber se irá postar vídeo sobre o pm sergipe vamos sim mas deixa um tempo aparecer aí alanice sosa parabéns eu gosto muito dos seus vídeos queria uma dica para a redação jucil queria uma dica para estudar as matérias vem aí no plano 4 na parte 4 então você assistiu essa parte 1 deve estar assistindo as outras julano alves de sosa a apresentação do cnh é no ato de inscrição ou no curso de formação eu já falei no requisito 1 gente vocês não estão assistindo o vídeo para estar fazendo as mesmas perguntas que estão no vídeo desculpe mas eu esclareci bem aí está bem explicadinho que é no início do curso de formação no ato de inscrição é pela internet não pede cnh se você já tiver coloca o número se não tiver não coloca nada esclarece aí Jucil parabéns pelo canal um ótimo professor estou aprendendo muito obrigado valeu Juliano mas vamos ficar atentos no vídeo olha a interpretação Clito Oliveira professor monta um plano de estudo para quem trabalha o dia todo muitas pessoas só tem tempo fim de tarde a noite ou final de semana a minha ideia vai ser essa mesmo que eu acho que esse é o caso de 90% dos candidatos Cidreira Coelho professor tenho 15 anos e sou de entrar para mim em Bahia sei que é óbvio que não posso entrar com essa idade mas posso ao menos prestar o concurso apenas para teste espero por uma resposta não, não pode não de jeito nenhum a inscrição não é aceita o que é que acontece você simplesmente quando a prova for feita você pega se tranca no lugar e faz como um simulado ou como se fosse a prova Luísa Gonçalves professor qual é o seu grupo de whatsapp não tenho eu tenho o meu endereço de whatsapp e o do curso opção que eu cuido respondo e estou em vários grupos estou em quase 50 grupos e na Utec mestre que é hipertenso mas pratica atividade física todos os dias e corridas normalmente mesmo assim está de fora da posse tem como recorrer eu não sei se hipertenso está de fora não tem de verificar isso aí desculpe mas não tenho certeza para responder essa pergunta Vita Suzá manda um link aí da publicação do edital de licitação realmente não saiu como ele botou aqui não encontrei no seu blog o que é que acontece foi aquele link que eu botei e retirei de lá foi do jornal Correio da Bahia dizendo que tinha sido publicado né jornal Correio da Bahia ponto de conta dizendo que tinha sido publicado eu fui lá procurar também de noite quando o pessoal disse que não encontrou e eu vi que só era notícia do jornal Correio da Bahia mesmo realmente não estava no diário oficial e explica sobre o que foi publicado no site do Bocão que o teto de gastos com o custeio de servidores está quase no limite isso mesmo já foi falado mas o governador também já mostrou que ele já está com aprovação do TCE então o concurso vai ser realizado porque é área de segurança e é necessário Marcos Passos CNH está demorando demais tem que correr atrás aí para tirar J. Santos de Araújo professor do Simbo boa noite curso opção só existe em Salvador Feira de Santana moro na região metropolitana Estrada do Coco que fica muito longe do centro de Salvador não consigo conciliar meus horários para que dê tempo chegar lá às 19h a gente está pensando correndo aí para tentar abrir alguma coisa em Camaçari mas ainda não tem definição nenhuma e também na Pituba já fica mais próximo aí de você mas para essa área da Estrada do Coco por enquanto nada mesmo Rick Macedo professor professor não tem como fazer vocês já fizeram a prova vamos aguardar o resultado gente dojo Bruno Salve, grande mestre, que Deus o abençoe imensamente pelos ensinamentos passados aqui. Estou estudando para o concurso da PM São Paulo e sonho todos os dias com esse concurso. E vejo todos os vídeos que posto para a minha preparação. Obrigado também pelo primeiro vídeo de meu primeiro milhão de reais. Que Deus recompense e dobro, amém. Breve a gente volta aí, a nossa campanha, né? Vamos passar nos concursos e vou ensinar vocês a juntar um milhão de reais. Aprender a juntar. Guarda pouco, não é guardar muito. Guarda pouco, mas guarda sempre. É, Juan Pokémon Gobeta. Mestre, Pokémon Gobeta. Mestre, o senhor está mentindo quando disse que já foi publicado. Não sei ter o intuito, sei ter o curso, mas quando o pessoal chega lá, sabe da verdade, não foi publicado nada. Eu pedi perdão aqui, realmente o edital não foi publicado. O governador falou que ia ser publicado no dia seguinte. Então eu estou na mentira junto com ele. Acreditei no governador. No dia seguinte, o jornal, como eu botei o link, o jornal Corrida Bahia, avisou que tinha sido publicado, só que não saiu, acreditei que tinha sido publicado. Fui trabalhar quando eu botei de noite, que eu já vi a bomba, já tinha gravado o vídeo. Então, mil desculpas, mas tenha certeza que o concurso vai sair. Outra coisa, o pessoal que está enchendo o meu curso lá, se o edital não tiver, eles sabem que eu vou fazer alguma coisa por eles. Então, provavelmente, se não tiver o edital, eles sabem que o curso provavelmente vai dar uma bolsa e aguardar chegar o edital. Então, o curso opção tem palavra. Não é porque eu sou dono do curso opção, não. Eu prometi a mesma coisa em São Paulo, quando eu divulguei o edital antes. Divulguei a organizadora vencedora antes, todo mundo viu. A mesma coisa no Ceará. Então, tudo foi direitinho. Inclusive, o pessoal do Ceará, parabéns, saiu o resultado definitivo. Hoje, dia 22, passou que já estão em 23, já passou de meia-noite. Hoje, dia 22, então parabéns aí a todo mundo que foi homologado, futuros guerreiros do Ceará. Então, Juan, não tenho intuito nenhum. Meu intuito é ajudar todo mundo. Eu moro aqui, eu sou o dono do curso lá, mas a gente não obriga ninguém e nem vai roubar ninguém. Garanto isso a você. O pessoal que está entrando lá é para se dar bem. Eduardo Santos. Juan, mentiroso, você é maluco? O cara está nos ajudando sem nada de troca. Jusílio é o mestre, então o respeite. Valeu, Eduardo, pela defesa, mas ele... Como é que se diz assim? Eu realmente cometi o erro, né? Eu falei que já estava publicado, mas hoje eu garanto que o concurso vai ter. E muito obrigado por acreditar na minha palavra. É... Cadê? Jéssico... Aí continua, e daí eu respeito, porém não saiu no dói. A verdade tem que ser dita. Aí Eduardo também falou, Juan, mas não precisa você chamar assim, pois o cara só ajudou até agora, nesses últimos meses, só para a sua informação, o curso opção não precisa ser de propagandas para encher, pois o resultado que obtemos lá já é propaganda. Só no último concurso foram mais de mil aprovados. Muito obrigado, Eduardo Santos, mas muito obrigado também ao Juan. Está certo, eu cometi um erro e eu peço perdão a vocês, mas tenha certeza que o concurso vai acontecer. Então corra atrás, estude, não fica marcando touca, saia na frente, que vem aí. Então não vai ser só o curso opção que vai emitir, né? Todos os cursos vão iniciar a sua preparação agora, né? Então são vários cursos na Bahia. Aí você tem que comparar todo mundo, quem vai ter uma equipe, como a nossa vai ter. Vejam aí direitinho. Jéssico Santana, Professor, quem coloca empresa na justiça, corre risco de perder na investigação social? Não. Nem se preocupe com isso. O cara botou, Rishi Gautama respondeu, com certeza, sem contar que você ainda corre o risco de ser exilado do país. Se cuida. É, se botar, se protestar dessas questões que foram anuladas, como eu protestei, você vai ter que sair do país com motivo de sair. Entendeu? Se for mexer com gente grande, com governo, aí o bicho pega. Mas aí eu acho que o resto não tem problema, não. Francine Gina Tavares, eu não tenho CNH, então vai tirar. E Márcio Florencio, eu também não tenho, então vai tirar também. Porque você tem de apresentar CNH no curso de formação. Eu fiz o cálculo aí, vai levar mais ou menos uns oito, nove meses. Então corra atrás. E já garanti que vale a provisória. Professor, o senhor sabe a média de acerto da última prova do CFO? Só verificando nos meus vídeos anteriores aí. Eu botei direitinho nos vídeos que eu falo, no mês de fevereiro, abril, maio, que eu vou falando tudo CFO, número de concorrentes, quantas pessoas fizeram a prova, a nota de cada um. Dá uma olhada aí. Luciano Rodrigues, professor, o senhor vai começar as videoaulas quando? As de matemática, para quem vai fazer o CFO, já tem um bocado aí no meu blog. Comece a estudar matemática básica, para quando a gente chegar na matemática do ensino médio, você já está bem preparado. Raciocínio lógico, eu já publiquei cinco aulas, falando de ordenamento e posicionamento. Vou começar as sequências, que é super importante. Lucas da TV, agora vai. Valeu. Souza Sozinha, olá, grande mestre do Silvio Pena, o melhor professor do Brasil. Existe a possibilidade do senhor criar um vídeo com as respostas nessas questões de raciocínio lógico, dos últimos concursos da PM Bahia, mostrando passo a passo como se faz? Mas, no meu ponto de vista, 2012 foi mais difícil que 2008 essa disciplina. Isso mesmo, eu vou corrigir, 2006, 2009 e 2012. 2012 foi mais difícil, por causa do erro da Carlos Chagas. Ela realmente pisou na bola, e cobrou o que não estava na edital. O mesmo edital de 2006, foi o mesmo edital de 2009, que foi o mesmo de 2012. E estava lá, como eu falei no vídeo aí, na parte 1, que não ia cobrar nada de lógica formal. E eles cobraram, tabela verdade, argumento, foi lógica proposicional pura. Então, por isso que o pessoal entrou na justiça, já conseguiu anular essas três questões, que entrou há quatro anos atrás, foram aprovados agora no subjúdice, venceram a causa, e agora outras pessoas estão querendo tentar também, cinco anos depois, não sei se eles vão aceitar, mas muita gente vai voltar a brigar também. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção, deve ter ficado o vídeo, como é o vídeo, deve ter ficado longo, mas dá um joinha aí quem gostou, quem não gostou, dá um joinha, é um vídeo só de comentário, mil desculpas, mas tento esclarecer as dúvidas, para ninguém ficar sem as respostas aí. Só deu para fazer a parte 1, vou tentar ver se eu faço a parte 2 e 3 no próximo vídeo. Valeu galera, se inscreve no canal aí, um abração, até daqui a pouco, Selva!